Olá, crianças! Eu estou aqui para brincar com vocês de boia ou afunda. É bem simples. Eu vou pegar alguns objetos que eu tenho aqui na minha casa e vocês vão pensar, será que afunda ou boia? Será que boia ou afunda? Vamos começar? Eu tenho aqui um prendedor, um prendedor daqueles de roupa. Vocês acham que boia ou afunda? Vamos testar? Boiou! Quem pensou que boiava? Acertou! O prendedor boia. Vou tirar. Agora eu vou colocar uma tesoura. Vocês acham que essa tesoura vai boiar ou vai afundar? Vamos ver. Ah, a tesoura afunda. Tesoura afunda. O que mais? Vamos lá. Eu tenho aqui uma bolinha. Vocês acham que a bolinha boia ou afunda? Vamos lá? Boiou! Acertou quem falou que boiou. Aqui, boiou. Aqui, boiou. Nós temos também uma tampinha. Uma tampinha de refrigerante. Boia ou afunda? Boiou! Agora, um tomate. Agora, um tomate. Um tomate pesadinho. O tomate boia ou afunda? E o tomate está boiando. E o tomate está boiando. Vocês vão ver. Vou trazer aqui para perto. Boiando. Olha lá. O tomate boiou. Agora, vamos ver um ovo. Vocês acham que um ovo boia ou afunda? Vamos testar. Afundou. Olha lá. O ovo bem no fundo da vasilha. Próximo objeto. Agora, esse esmalte aqui. Esmalte de pôr na unha. Será que afunda ou que ele boia? Afundou. Agora, o último, hein? Esse lápis. Será que ele boia ou ele afunda? Boiou! E essa foi a atividade de hoje. Tchau, tchau! Música E aí E aí Obrigado.